E agora tem uma reportagem sobre cabelo, barba e bigode. Detalhe, tudo no meio da rua. É no canteiro da Rua do Sol Nascente, em frente ao número 775 no bairro Jockey Club, que Pedro calmamente arruma seus equipamentos de trabalho. Ele tem apenas 17 anos e a dois aprendeu a profissão de barbeiro, inspirado no pai. Eu ia para a casa dele e a gente saía para os lugares, cortando na rua mesmo. Ele conhecia muita gente, conhece muita gente. Aí ia parando mesmo, o pessoal ia parando ele e cortando. Tímido, mas determinado, já trabalhou em barbearia com o pai e agora atende o cliente onde ele estiver. O cliente me procurou, aí eu sugeri a ideia de cortar no canteiro. Aí ele viu que não tinha problema nenhum, aí a gente cortou. A iniciativa chamou a atenção de outras pessoas e novos clientes apareceram. Chamou a atenção do patrão dele, o patrão dele veio cortar comigo. O cliente hoje é o melhor amigo João Vitor, que no início cortava para ajudar, agora é por opção. Tenho essa vontade de ir até ele, porque eu sei que o trabalho dele é um trabalho bom. Na família do Pedro, pelo menos seis pessoas são deste segmento. A avó, a tia e a prima são cabeleireiras. O pai, o tio e o primo são barbeiros. Quando o Pedro tinha 15 anos, ele foi pedir emprego para a avó e ela decidiu ensinar a profissão de barbeiro. Ele sabe cortar cabelo, não quer dizer que tem que ser na barbearia, entendeu? Pode ser em qualquer lugar. O que é importante é que ele consiga fazer o trabalho, entendeu? O meu maior sonho é poder abrir minha barbearia, né? Abrir aqui em casa, queria muito poder fazer isso.